Pra todas as rainhas da noite, pra todas as mulheres independentes, vai desse jeito Do nada ela veio, com a navia amarela, com as amigas mais belas, e chamando a atenção Ela pediu, logo dois compros de uísque, um champanhe do magique Ela pediu barulgação, e lá no camarote, rola selfie toda hora, com o S5 da moda, olha a resolução É tipo TV, é tipo Full HD, só pra checar o cadavê, que elas tão na condição Essas são a rainha da noite, tá ligado? Então, vem cuticão, vem! Então, então deixa elas, deixa elas à vontade, porque dentro da boate, elas são celebridade Só mina brava, de longe chama atenção, e lá no camarote, elas descem até o chão Então, deixa elas, deixa elas à vontade, porque dentro da boate, elas são celebridade Só mina brava, de longe chama atenção, e lá no camarote, elas descem até o chão É desse jeito, é desse jeito, só pra jarrinha da noite Acesse musicabang.net Do nada, do nada ela veio, com a nave amarela, com as amigas mais belas, e chamando a atenção Ela pediu, logo dois compros de uísque, um champanhe do magique Ela pediu barulgação, e lá no camarote, rola selfie toda hora, com o S5 da moda, olha a resolução É tipo TV, é tipo o HD, só pra jencar o cadavê, elas tão na condição Essas são a rainha da noite, tá ligado? Então, vem cuticão, vem! Então, então deixa elas, deixa elas à vontade, porque dentro da boate, elas são celebridade Só mina brava, de longe chama atenção, e lá no camarote, elas descem até o chão Então deixa elas, deixa elas à vontade, porque dentro da boate, elas são celebridade Só mina brava, de longe chama atenção, e lá no camarote, elas descem até o chão É desse jeito, é desse jeito, só pra jarrinha da noite Anderson, salve é foda, esse mano é monstrão ZikaFunk.net, o terror da divulgação, tá ligado?